Aí galera, será que o gado é curioso? Dá uma olhada aí Puxando o link E eles tudo atrás, olhando o que está acontecendo Galera do céu, está de assustar Será que está fechado? Olha aí, o que tem aí? As vacas vêm seguindo e os marimbondos estão aí Meu Deus do céu Dá uma olhada aí do espinho jurubéba Menino do céu É feio É feio É feio É feio É feio Aí galera É feio 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 É feio